Ah, vou ficar muito ruim. Ah, ele é meu, né? Agora, eu tenho mil milhões, filho. Nossa, eu vou falar o que eu vou fazer aqui nesse bosque. Vou puxar e vou matar sim. Caralho, meu carregador tá soltando, viado. Vai o caro sem peitar, eu ajudo que eu te mato. Com certeza não, cara. Tem um pateta lá na cabecinha, no pré-farel. Meu MS tá muito alto. Fecha o codrão, marcando fixo ali em cima. Ah, que mentira. Morreu pro Amazonas. Tem um lixo da... Ele cagou, ele nem me viu, mano. Aí, Z4, top 1, BR, ao contrário. Caralho, esse cara só me marca, viado. Não, cara, o MS tá muito alto. BR, isso. O andar da carruagem aqui... Olha lá, tá em 19, cara. Eu vou ter que usar essa parte, tá ligado? Não tem nem o Flow, não. Tem esse moleque. Oi. É o MDS. É o Razer, mano. É impossível. Tá bom. É o Razer? Não, não, não. Não é o Razer. É o Razer. Ah, tem que... Por que que os caras tão menos zoom ainda? Bem, eu acho que é o Ace que tá voltando pra ele. Já, cara, os caras detestam o Ace. Dá até dó. Ó, correto. Ele é daqui a 2 mil, né? Olha esse cara jogando. Ele é 2 mil, né? Isso, mano. Pede o Moscando ali total, filho. Ô, vocês importam se eu jogar com o APK que o Exit mandou? É que ele dá mais FPS. Não é o Flow. Sabe? Ele dá mais FPS. Pra mim é jogar... Já tá 5. Vai cair! Não é o Pinguim subindo. Meu Deus, brother. Pô, tá 16. Olha essa porra aqui. Ó o Razer, mano. É o Razer de botão. Vem, vem. Eu e tu toca no Kaleri. Vai, vai, vai. Faz o frente aí que eu não quero morrer, não. Foda-se. Nossa, que liga, hein? Que liga pra... Tomar no cu. Caraca, moleque. Deixa eu fazer aqui. Não dá pra jogar com vocês. Eu rio, viado. A voz de vocês me atiza. Tá porreta. Eu não tô nem ouvindo o jogo. Cala a boca, João, do Piquembao. O LG do MG já tá... Calem a boca, por favor. Vou entrar pra eles. Vamos se concentrar neste jogo quadrado. O LG K9 dele. Caralho, essa cara do chão que eu peguei é horrível, viado. A cara feia da porra. Ah, eu tô me agraindo o pé, viado. Já tá 4 a 0 aí, já? Vai, vai, vai. O LG tá na pública, viado. Como assim? Que jura, moleque? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Todos os caras falam que nós tá dando a vida, viado. É, pica. Meu Deus, cara. É o flow que tá faltando o chinês, então. Tá mais jogando o público, da viado. Cara, eu tô com 3 de bateria. Vai, 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 vai. Vai, 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 MTS. Deixa eu comer esse amazônico aqui agora. Tá, gravando a calma, né? Tá aqui na caixa L, nojento. Pobre. Vai, vai, toca no Kaleri. Ah, não, tá, não, tá, não. Ih, tá TR, mano. Tá de... Não, os caras quebrou, mano. Deixa eu foder. O cara enche o saco. TR, TR. Mano, bagulho chato. Vui, Pics, mano. Se mandar recriar essa porra, vou aí, Pics. Não foda isso. Tô comando o cu. Que tal? Chimpanzé. Tem esse filho deles ali, deixa eu ver. O MZ, mano. Podrão. Ah, é, ainda... Fala, não é tudo na vida. Eu queria colocar música, mas não dá, mano. Oxô, esse lagado, viado. O outro tá jogando pública, viado. Tô te falando. Caralho, ele precisa sair do jogo pra chamar o Flow, mano. Porra. Ó, meu, o Rússia, ai, meu. Sem GameTurbo é foda, né, mano? Cara, você tô com 16, você cai de dinheiro. Não, não. Curagem. Eu só tô 2%, 1%, 1%. Aqui, mano, é quem que tá faltando? Viadas. Ô, 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 ô. Sei lá. Ô, o cônjuge vai se preparando que eu só tô 2%. É mais um. Tá muito bugado. Caralho. Eu, eu, cáss, pá. O bagulhinho dele se derrubou. 7, 7, 7. Entra, CT. CT, CT. O lagu, que tô aí. Tá marolando de scout, esse maluco. Ô, meu M4x4 tá pelada, mano. M4x1. Tá foda. Normal, M3x4 quando começa a ficar negativo aqui. Wings. Entrou o turn. Quem tem coragem de me ajudar tudo. Sai, mano. Tá aí, mano. Vai cair, então. Que cara, quem é esse lindos, mano? É o MTS? Porra, que MTS, viado. Por que que eu coloco a música aqui, viado? Botar do... Meu pica 18 agora. Batinho feio. Eu e o cara usando a mesma conta. Minha guarda aqui, pô. Ah, é quase do MTS, viado. Caralho. Poxa, o cara aqui, velho. Que isso? Ó o flow, o flow. Quem tá jogando como eu e? Depenar afimose do hazard, mano. Eu gravei aqui. Ah, meu. Do nada. Festa e saia de trás da caixa, mano. Foda que não vai gravar o som do jogo. Qual que é a senha? É o cara com o CMF aí, viado. Vai na faca. R. Matar, mano. Meu amigo. Pô, eu até demorei pra tirar o som que vocês iam matar. Nossa, toma. Nem... É, mano. Na moral, eu patati e o patatá, mano. Caralho, ô. 300ms. Eu saí de patatá. Entrei, mano. Esse neguinho aí tá com uma vinhada pela da zona, mano. Tem saído da base? Quase não. Tem saído da base já? Caralho, agora eu quis sair, velho. Ah, esse cara aqui tá tudo. CW justa, 5x2. É eu, viado. Muito justo. O cara tá levando a série. Gostou? Joga 4x2. É que eu tô muito lagado. C4, AP1, né? Vai que eu fico negativo. Mas eu dou uma bala bonita nesse folder aí. Neguinho, safado. Nem sei quem é. Toma, mano. 24 de HP, ó. Nem ref, mano. Desculpa. A MZ não voltou mais, hein? Porra. Creta. Perdeu na mata, mano. Olha o Fluenx aí, ó. Deixa eu voltar pra casa sem perder. Esse Fluenx aí, não sei se é o Fluenx. Caralho. Vamos, vamos. Toma, mano. Toma, mano. Toma, mano. É o MTS aí, velho. Deixa que eu pra mim fazer o MTS. Nossa, 66 ainda, mano. Esse pobre. Ah, caralho, Elkar. Filha da puta. É o Pão, tem MTS. Mano, os caras fomeados, mano. Era o barra zero, indestrutível. Poxa, acabou. Meu Deus, 12. Um round. Ô, Elkar, eu falei pra tu colocar 3 round ou seu pick blider? Pelo amor de Deus. É o Pali Gal, porra. É o Pali Gal. Colocou 3. Meu Deus, eu vou postar isso aqui como é. Não, não posta isso, Jesus. Isso não era pra ser uma CW. É o Pali Gal. 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 É o Pali Gal.